Bom, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Joel Pavelotti aqui, administrador da página Iconografia da História. Hoje a gente tem a honra de receber aqui a Tabata Ganga, tá? É uma menina muito da hora aí, firmeza, tá trabalhando muito nessa época da Covid-19 aí. Ela é uma das articuladoras de uma rede nacional aí de impressão de materiais hospitalares em impressora 3D. Manja muito de tecnologia e ela tá me ajudando a realizar um sonho aqui, que é trazer pra vocês uma série que é Os Grandes Cientistas Brasileiros, né? É uma série que eu sempre tive vontade de trazer aqui pra vocês. Eu acho que falta muita informação sobre cientistas da nossa história, né? Da história do nosso país que ajudaram a construir o nosso país, a ciência do nosso país. E, consequentemente, a nossa história. E agora eu e a Tabata vamos poder realizar esse sonho aqui de levar pra vocês. E eu espero que vocês gostem do conteúdo, tá? Então, assim, a importância... Eu me apresentei aqui, né? Vocês já me conhecem e tudo. Vou passar pra Tabata se apresentar aí também, né, Tabata? Dá as boas-vindas e aí depois a gente continua. Um boa noite a todos e todas que estão aqui assistindo a gente hoje. A gente... Tchau, tchau. 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 Eu vi ou cortou o que eu falei? É, cortou porque deu uma travada, mas pode falar de novo aí, Tabata. Então, eu estava me apresentando, que eu sou engenheira biomédica e cientista da tecnologia, e a gente pensou em trazer esse material, não só como curiosidade de quem são os cientistas, o que eles fizeram, mas pensando também na importância social da gente estudar o que é a ciência e tecnologia no Brasil, quais são os desafios que tem essa profissão, e incentivar que mais pessoas também sintam vontade de fazer ciência aqui no nosso país. Ah, massa, massa, massa. Eu acho que... Só deixa eu fechar a porta aqui. Aí, pronto, bati. Eu acho que esse é o intuito mesmo. Você já conseguiu se apresentar inteiro aí, Otábato? Pode começar? Pode começar. Então, hoje a gente vai falar de um cientista muito importante na história do Brasil, mas não só na história do Brasil, na história mundial também, que é o César Lattes. A maioria de vocês deve conhecer ele por causa do currículo, com esse nome, a plataforma que leva o nome dele, que é a plataforma para você colocar os seus artigos, as coisas que você fez, as estações onde você participou. Mas o Lattes, ele é muito mais do que isso. Ele é um dos cientistas mais importantes da história da física moderna, contemporânea. E o Lattes, o César Lattes, ele nasceu em Curitiba em 1924, no Paraná. Desde criança, ele era filho de imigrantes italianos. O pai era gerente de um banco, onde fazia financiamento para pesquisas acadêmicas. Foi lá, por exemplo, que o César Lattes, foi através do pai dele que o César Lattes começou a ter os primeiros contatos com os cientistas. E aí o César Lattes, ele vai crescendo, se é apaixonado por fotografia, por arte. E quando ele atinge a maioridade, ele vai morar em São Paulo, para fazer os seus estudos na Universidade de São Paulo. E ele acaba se tornando, em pouco tempo, um dos físicos mais importantes do Brasil e do mundo. É muito importante, socialmente, a gente estudar os cientistas brasileiros, porque a gente consegue entender melhor a história do pensamento do nosso país, e como que as ciências e cientistas moldaram a história do nosso país, a história do mundo. E a gente tem muitos cientistas brasileiros bons, como Carlos Chagas, como Oswaldo Cruz, uma galera aí de peso mesmo, que é admirada no mundo inteiro. E aí o César Lattes, voltando no César Lattes, ele vai crescendo e depois ele ingressa na Universidade, ele começa a se destacar como um grande físico. E com 23 anos de idade, ele se envolve em uma pesquisa, junto com o Frank Powell, o César Frank Powell, que é um físico muito famoso em inglês, e um outro físico italiano, o Giuseppe Oguialini, e aí eles começam a pesquisar física, e aí que vem a grande descoberta do Lattes para a história da humanidade, e que foi muito importante, e é muito importante até hoje, da gente falar. O Lattes, ele foi indicado cinco vezes ao Prêmio Nobel, de física. Ele não ganhou por algumas questões que depois a Tabata vai discutir aqui também, mas é um grande cientista, está entre os dez maiores cientistas brasileiros, com certeza, ao lado de Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, e é dele que a gente vai bater um papo aqui hoje, e junto com esse papo, historicamente falando do Lattes, a gente vai falar também sobre a condição da ciência no Brasil, etc, etc, etc. Então, o Tabata, eu falei dessa parte do César Lattes, e com 23 anos de idade, ele descobriu a Menzompi, que daqui a pouco você vai explicar, porque eu não sei explicar direito isso, e ele conseguiu reproduzir a Menzompi, tirar fotografia, eu achei impressionante, e o Nobel foi dado para o César Frank Powell, que participou pouco da pesquisa, mas porque ele era o chefe da equipe, e o Nobel tinha o costume de fazer isso. E aí, você pode falar aí da Menzompi, que foi ela para a história da física, qual que foi a importância? Então, Joel, uma coisa muito importante da gente destacar na história do César Lattes, não é só a questão do Menzompi, a gente vai falar bastante sobre o Menzompi também, mas a trajetória em si, de quem foi o César Lattes, o que ele fez, e todos os benefícios que ele deixou para o nosso país, a ponto de todo cientista no Brasil já pelo menos ter ouvido falar o nome Lattes, porque aqui no Brasil, a gente não tem como fazer ciência sem ouvir esse nome, que nem aqui no comentário, o pessoal deixou aqui, olha que legal, não sabia que o Lattes foi uma pessoa. Ele foi uma pessoa, foi uma pessoa muito importante para o Brasil, ele foi uma pessoa, assim, excepcional, que a partir, desde muito jovem, ele era muito questionador, ele era muito filosófico também, muita gente pensa que por ele ser um cientista, um cientista que trabalhava com partículas, com bóson, com rig, com esses nomes todos difíceis, a gente pensa que ele era aquele cara, nerd, que estava sempre no laboratório, cercado de cálculos, e na verdade não, ele sempre foi, assim, um cara excepcional e à frente do seu tempo, ele tinha pensamentos que até para a atualidade, para a ciência de agora, é um pouco além da casinha, né? E por quê? Porque, primeiro, dos privilégios, né? Desde, e ele tinha consciência disso, desde muito jovem, ele teve a possibilidade de conhecer um grande cientista, né? Que foi o mentor dele ali para frente, que ele conheceu dentro do banco, ali trabalhando com o pai dele, e... Então, desde jovem, ele teve bastante contato, assim, ele conheceu o que era ciência e teve oportunidade de estudar. Então, ali, já com 19 anos... Esse cientista é o Gleb, eu marquei o nome dele, esse cientista é o Gleb Watagin. Eu marquei também. Gleb Watagin. O Atagin. Ele foi um dos responsáveis pela formação da USP, inclusive. Desculpa ter te atrapalhado aí, só para colocar essa informação. Sim, e o Instituto de Física... O Instituto de Física da Unicamp leva o nome do Gleb Watagin, que era o professor dele. Isso. Não, é que eu vi uma curiosidade legal aqui. O Lattes casou com uma pernambucana, né? A matemática Marta Siqueira Neto. E ele falou que havia duas formas de se tornar cientista no Brasil. Ou você nascia em Pernambuco, ou casava com uma pernambucana. É legal a referência, né? E uma coisa, assim, que é muito bacana é que o César Lattes, desde muito jovem, ele tinha um que é bastante artístico também. Então, ele até tinha uma frase que ele falava bastante para os amigos dele, para os alunos, de que a ciência é a irmã caçula ou a irmã bastarda das artes, né? Porque a arte também é uma forma de expressar ali a ciência, a criatividade, as dúvidas. E por essa paixão, né? Essa interdisciplinaridade, essa sede de buscar o conhecimento que ele tinha, um dos hobbies favoritos dele era a fotografia. E foi a partir da fotografia que serviu como ferramenta que ele foi estudar, né? Como o pessoal acha que... Para onde que ele foi estudar, né? Ele foi se isolar numa montanha, ele foi se isolar num monte para estudar os átomos, para poder identificar a tal da... O tal do Meson Pi, né? Que o que é esse Meson Pi? Que a gente aqui no Brasil não faz nem ideia, assim. Ele quase ganhou um prêmio Nobel, ele deixou de ganhar um prêmio Nobel só porque ele não era o dono do laboratório, que até os anos 50, 60, era um costume do Nobel só e só dar a premiação para o cientista que era o dono do laboratório. Então, apesar dele ter desvendado esse conhecimento, né? Ele não foi premiado, mas ele ganhou um grandíssimo prestígio. Ele ganhou um prestígio tão grande por essa descoberta que essa descoberta mudou muita coisa, né? O César Lattes, ele era tão questionador que ele queria entender a origem das coisas. Ele queria entender qual que era a origem da matéria, né? O que que é a matéria? É o material ali. Qual que é a origem desses materiais? Então, ele começou a estudar os átomos, que são as partículas que formam as matérias. E a partir desse estudo dos átomos, ele começou a se questionar do... Porque quando a gente vai lembrar lá do átomo, né? O que que é o átomo? A gente tem um modelinho que é o núcleo do átomo e em volta dele a gente tem os elétrons orbitando. Esses elétrons, a gente pode pensar ali como se fosse um... Vamos pensar num ímã ali. Esse elétron, ele é carregado negativamente. É como se fosse um ímã negativo levando assim para uma forma bem simplificada. E o núcleo desses elétrons, ele tem ali... Sabia-se, né? Que tinham os prótons e tinham os nêutrons. E aí ele começou a se questionar. Porque tanto os prótons, eles tinham carga positiva, quanto os nêutrons tinham uma carga neutra. Que quando a gente vai estudar mais a fundo ali, a gente vê que os dois é como se fossem positivos. Então, ele se questionava por que que essas duas partículas estavam juntas? Porque lembra daquela leizinha dos opostos se atraem? Os dispostos e os opostos se distraem? Se retraem? Então, ele questionou... Ele começou a usar a fotografia, que foi a técnica da emulsão nuclear, que é uma fotografia bem mais avançada. Mas ele usou esse conhecimento que era um hobby dele, que é essa importância também da gente pensar fora da casinha, sempre desenvolveu um hobby diferenciado. Então, com o auxílio do hobby da fotografia, ele conseguiu descobrir que existia o meson-pi. Que o meson-pi era o quê? Era o que dava a união entre o próton e o nêutron ali dentro do núcleo do átomo para ele não explodir. Então, com isso que ele... Então, a partir do momento que ele descobriu isso, então, abriu-se ali os caminhos para diversos outros cientistas estudarem mais a fundo do que esse átomo é formado. E, para vocês terem uma ideia, essa classe da ciência, da física, se fortaleceu tanto no Brasil com as descobertas do César Lattes, que hoje a gente está construindo o acelerador de partículas mais tecnológico do planeta. E a gente, todo mundo ouve falar de acelerador de partículas, que está montando lá no Unicamp. Para que serve esse acelerador de partículas? É justamente para poder fazer experimentos no nível ali dentro do átomo para a gente entender de fato como as coisas funcionam e do que é formado. E o Lattes, ele abriu as portas para esse conhecimento aqui no Brasil. E o que é muito importante da gente destacar da trajetória dele que é muito bacana, que apesar dele não ter ganhado um Nobel, mas dele ter ganhado todo o prestígio, ter sido indicado depois novamente cinco vezes, ele podia ter feito uma carreira de ciência, ter sido dono de um laboratório numa universidade fora do país, na Inglaterra, que na época era onde ele trabalhava. E o que ele escolheu fazer? Ele escolheu voltar para o Brasil, inclusive tem uma frase bem célebre dele também, que o pessoal usa bastante, que é eu prefiro abrir mão de mil prêmios Nobel do que abrir mão do meu país, que é o Brasil. Então ele preferiu vir para cá com todo esse prestígio que ele adquiriu e por ele ter, lembrando, voltando lá no começo, que ele tinha uma consciência dos privilégios dele. Então ele começou a trabalhar na parte da popularização da ciência e não só a popularização da ciência, do conhecimento. Então o César Lattes foi uma das primeiras pessoas a trazer para o Brasil bolsas de pesquisa para estudantes, para pesquisadores, para que as pessoas pudessem fazer universidade e começou um projeto que deu origem ao que hoje é o CNPq. Então é por isso que ele foi homenageado com a plataforma Lattes, o maior banco de dados de cientistas brasileiros que tem no mundo, leva o nome do César Lattes, justamente não só por esse trabalho dele de quase receber um prêmio Nobel, de ser o único cientista brasileiro indicado tantas vezes para um prêmio Nobel, mas por esse trabalho dele, dele ter aberto mão de toda uma carreira, de muitas possibilidades para poder desenvolver a ciência e a tecnologia no nosso país. Isso é legal, ele estruturou, porque, por exemplo, o CNPq foi um dos organizadores principais do CNPq, que até hoje é o principal órgão que sustenta ainda o financiamento científico no nosso país. Tem umas curiosidades legais, que eu fui buscando, por exemplo, ele tinha um cachorro chamado Costa e Silva, ele não gostava da ditadura e ele botou o nome do cachorro dele de Costa e Silva. Não que ele não gostasse do cachorro, mas naquela época era para sacanear os caras. Aí depois ele alterou o nome, mas logo que houve o golpe militar no Brasil, ele saiu do país também. Ele foi dono de um leão, porque ele fez um trabalho para um cara no circo e o cara deu um leão para ele de presente, ninguém não sabia o que fazer com o leão, ele doou um ponto o circo. E ele era amigo do Bohr, um dos maiores físicos da história da humanidade. Ele era amigo do Bohr, ele chegou a tomar cerveja com o Bohr, conheceu o cara pessoalmente, amigos, e o Bohr escreveu uma carta por que o Lattes não tinha ganhado o Nobel. Só que essa carta, eu fui procurar ela, ela não está digitalizada para acesso, disse que alguns caras já tiveram acesso à carta, mas não é nada demais, era só um papo lá, porque eles eram amigos. Eu queria ver se o Bohr tinha interferido em alguma coisa para o Lattes não ganhar o Oscar ou o Nobel ou ganhar o Nobel, né? Mas eu acho que se o Bohr tivesse mesmo interferido ali e falado, mano, eu acho que o Bohr tinha muita moral na época também, né? É muito difícil você falar sobre esses caras aí, porque são caras, você pensa assim, né? Como é doido isso daí do prêmio Nobel, né? O Brasil nunca ganhou um Oscar, por exemplo. Há um filme co-dirigido por brasileiros, co-produzido por brasileiros que levou o Oscar, que foi O Beijo da Mulher Aranha, em 84, mas um filme literalmente brasileiro nunca levou o Oscar, assim como um cientista brasileiro também nunca levou o Nobel. Por exemplo, eu queria citar para você para a gente conversar um pouco do Nobel, né? Por que o brasileiro nunca levou o Nobel? Tem uma frase do Osíris da Silva. O Osíris Silva é um engenheiro aeronáutico muito famoso, foi um cara que organizou a engenharia aeronáutica brasileira, ele foi um dos primeiros estudantes do ITA, ele é muito conhecido fora do país, ele deu consultoria para a Boeing, para uma série de outras empresas aeronáuticas, ele é considerado um dos pais da engenharia aeronáutica no país, muito. E ele foi no Roda Viva e aí em um certo momento o jornalista questionou ele e falou assim, cara, você que participa da votação do Nobel e tal, por que o brasileiro nunca ganhou o Nobel? Aí ele falou que ele estava com os dois caras também ali fortes no Nobel no bar e ele perguntou para os caras por que eles achavam. E aí os caras depois de ter tomado umas vodkas lá, os caras falaram, a gente vai falar a verdade para você, é o seguinte, o Brasil nunca ganhou o Nobel porque vocês são os destruidores de heróis. E de certa forma, por exemplo, o Carlos Chagas, ele teve uma campanha muito terrível contra ele aqui no Brasil para ele não ganhar o Nobel, para ele não levar o Nobel. E o Carlos Chagas foi o primeiro cara que descreveu o ciclo inteiro de uma doença. E assim, mas eu gostaria de perguntar para você sobre essa questão do Nobel, como que é esse esquema do prêmio, por que que muitas pessoas que mereceriam levar não levam, outras pessoas por poder levam que não participaram tanto da pesquisa? Como que é esse lance? Eu lembro que teve até uma polêmica, que eu acredito que você vai falar, do Bob Dylan, um Nobel de literatura, etc. Qual que é a política desse prêmio aí? Por que que nunca um brasileiro conseguiu levar, por mais que a gente tenha vários indicados já na história? Essa questão do Nobel é uma polêmica muito grande e como qualquer problema complexo não é só um motivo que leva a gente a gente não ter o Nobel, né? É lógico que existe a questão de questionar o prêmio, quem financia, para quem serve, que tipo de tecnologia é desenvolvido, que tipo de coisa eles buscam, qual é o mercado que aquilo agrada. Tem toda essa polêmica por trás do Nobel e tem a questão também de, que nem o Cesar Lattes, né? Por que que ele não recebeu o prêmio Nobel? Na época, existia uma norma, um costume da bancada que dava a premiação do Nobel de que o prêmio era dado só para o chefe do laboratório. Então, como na época, não que mudou muita coisa atualmente, na época o Brasil não tinha sequer universidade, então não tinha laboratório. Então, o laboratório que ele foi desenvolver a pesquisa, o Cesar Lattes, foi lá na Inglaterra, foi fora do Brasil. E quem acabou sendo premiado foi o companheiro dele, que trabalhou na pesquisa também, o Powell, que era o dono do laboratório, ele levava o nome do laboratório. E isso leva a questões que refletem hoje em dia também, né? A gente pega o que que o Brasil investe hoje em dia de ciência e tecnologia comparado a outros países, quais são as políticas que o nosso país tem para a formação de novos cientistas. então é uma questão muito grande ali que existe por trás de tudo o que significa o Nobel, né? Não é só desenvolver uma pesquisa, é desenvolver uma pesquisa dentro do teu país, com a infraestrutura, com o dinheiro, com o laboratório do teu país, e também tem a questão de estar dentro ali das pessoas que têm uma grande influência, né? Tanto que teve a questão do Bob Dylan, que ele se negou a receber o prêmio dele do Oscar justamente pelo que, do Nobel justamente por tudo o que representa, né? Pelo poder econômico que tem por trás, pela política que tem por trás, mas, ao meu ver, um dos principais motivos que fazem com que o Brasil até hoje não tenha ganhado um prêmio Nobel é a falta de reconhecimento de nós quanto nação, tanto de, tanto sociedade civil quanto órgãos governamentais, da importância de se fazer ciência e de se investir em ciência dentro do nosso país. Cara, você falou um lance muito interessante aqui que eu queria até retomar para poder conversar, né? Cara, o Bob Dylan ganhou um prêmio de Nobel de Literatura, certo? O Bob Dylan é um grande autor, compositor, tudo. Se a gente colocar esse cara ao lado de Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Jorge Amado, entre tantos outros literatos que a gente tem no Brasil que são caras absurdamente bons, reconhecidos mundialmente, traduzidos em muitas línguas, é muito absurdo que o Brasil não tenha um Nobel de Literatura, sabe? É muito absurdo isso e você pensar que o Bob Dylan ele ganhou o Nobel. Isso entristece, né, cara? E muito legal o que você colocou da gente não conseguir criar uma identidade nacional, patriótica, em cima de outros o que é muito importante que é a ciência nacional, o desenvolvimento nacional, o desenvolvimento do país através da ciência, né? A gente entra agora para falar um pouco sobre os problemas do ensino superior, investimento, desvalorização das ciências, principalmente as ciências humanas. Eu conheço muitos, muitos amigos e colegas e companheiras que precisaram largar o mestrado, precisaram largar o doutorado porque precisavam trabalhar. Precisaram, não tiveram, às vezes tiveram que largar a própria graduação por não ter condições de trabalhar. O Brasil é um país que forma poucos doutores. Um doutor aqui tem que basicamente ser um cara que ou ele é muito rico para poder se bancar na faculdade até os 30 anos de idade, ou ele depende de bolsa, ele depende de uma falta de estrutura muito terrível. Quer dizer, eu estou falando isso do que eu ouço falar porque é cientista, na real, que é você, né? Mas é uma das coisas que eu vejo. Por exemplo, eu falo da minha área. Há uma desvalorização muito grande das ciências humanas. Se falta bolsa para a gente que está desenvolvendo a tecnologia, uma série de coisas, por causa das ciências humanas, nos últimos tempos tem ficado até inviável o cara fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, lançar um artigo em alguma revista. Então, a gente não consegue valorizar minimamente os nossos cérebros, as nossas cabeças. E assim, qual que é o sentido disso, né? Como que você enxerga, Tabata, essa desvalorização da ciência na pele e ser uma cientista e mais do que isso, ser uma divulgadora cientista, ser uma trabalhadora da ciência. É o que eu falo para a galera daqui, a gente precisa começar a eleger cientista, cara. A gente precisa começar a eleger cientista, a gente que acredita na ciência. A gente está vendo nessa pandemia aqui que está faltando gente que acredita na ciência. a gente está vivendo um momento trágico porque tem muito negacionista no governo, tem muito negacionista nos setores de poder e a ciência é um poder, cara. Se você puder falar um pouco para a gente o que você sente na pele num país igual a esse que desvaloriza seus cientistas, né? João, isso é uma coisa que afeta diretamente na economia do nosso país, né? Porque a gente, vamos falar de indústria, vamos falar de inovação. Por que que, vamos contextualizar a pandemia também, né? Que foi uma coisa que a pandemia agravou foi a questão da desindustrialização no país. Então a gente passou por um processo nos últimos anos de migrar toda a nossa indústria, toda a nossa tecnologia, toda a produção para a China. Então isso não foi um processo só no Brasil, isso foi um processo que aconteceu globalmente dos países pararem de investir ali e começar a colocar no mercado da China, né? E por que na China? Porque a China tem muito trabalhador, a China produz para o mundo inteiro e quando a gente fala de produção de custo, a gente tem que falar em produção de custo. Custa o mesmo que você produzir um milhão de itens. Então como a China ela fornece para o Brasil, para o Brasil inteiro, não, para o mundo inteiro, vamos supor que o empresário brasileiro ali, ele vai começar a inovar, a inventar, ele vai desenvolver alguma ideia, vai se meter a fazer ciência, vai contratar um doutor para a empresa dele, vai contratar um mestre, vai montar um laboratório de pesquisa e vai desenvolver um produto. Ele não vai ter auxílio do Estado, ele não vai ter isenção fiscal, ele não vai ter apoio financeiro, ele não vai ter nenhum tipo de apoio governamental para isso, pelo contrário, ele vai ter que pagar mais imposto, ele vai ter que, ele vai ter que, ter um custo a mais, ele vai ter um risco a mais, ele vai estar correndo o sério risco de fazer o que? De lançar o produto dele e dar três meses a China lançar o produto dele três vezes mais barato. O que vai acontecer? Ele vai quebrar. Por que que isso não acontece na Alemanha, por exemplo? Por que que uma indústria alemã, ela consegue bater de frente com uma indústria chinesa? Mesmo ela lançando um produto, três meses depois a China indo lá lançando mais barato, por que que as indústrias alemãs, elas continuam fortes ali no mercado? Porque elas têm ciência e tecnologia, elas têm inovação, elas têm ali, isso é uma coisa que é de anos e anos, que elas estão mantendo ali de estar sempre um passo à frente. Então, a hora que o chinês ou um outro país vai lá e lança um produto e copia o produto do alemão, ele já está adiantado, ele já tinha pesquisa, ele já tinha inovação, então ele já vai chegar com um produto novo, meio que eliminando a concorrência e diminuindo ali a questão da balança. Então, essa é a primeira forma que afeta a gente. Afeta como? Sem investimento em ciência, sem valorização dessa classe, nós temos uma indústria super precarizada aqui no Brasil, uma indústria que não tem capacidade de inovar, uma indústria que não é inventiva, e isso se reflete no quê? Em falta de soberania nacional, isso se reflete na gente chegar num momento de pandemia e ter que depender da China porque a gente não consegue produzir máscara aqui dentro porque a gente não tem ciência e tecnologia. Então, é uma cadeia, é um investimento que ele não retorna a curto prazo. A gente tem uma cultura muito imediatista também. A gente tem uma cultura imediatista de esperar dos nossos governantes que eles resolvam, que eles asfaltem a nossa rua no ano de eleição, que eles resolvam o problema do semáforo quebrado, que eles façam tudo de um dia pro outro ali. E esse investimento imediatista nosso de sempre estar só tapando o buraco, a gente não gera valor agregado, a gente não gera inovação, não gera ciência. Então, isso gera um ciclo de estagnação econômica enorme. É um ciclo que vem não só na economia, mas vem na questão da fake news também, da gente manter o nosso povo na ignorância pra ser tratado quase que comungado ali seguindo ordem. Então, a falta de investimento em ciência e tecnologia é um negócio que é quase um crime, assim, não é só uma questão de investir pra você ter um país mais forte, é uma questão de investir pra você conseguir sobreviver dentro desse sistema capitalista que nós vivemos. Então, enquanto a gente não passar a priorizar não só a ciência no ensino superior, a ciência dentro das universidades, enquanto a gente não passar a valorizar a ciência no dia a dia ali, como o Paulo Freire ensinou pra gente, de identificar quais são os problemas da sociedade, de se fazer sentir parte da sociedade e desenvolver uma solução pra resolver esse problema, isso é ciência. Então, enquanto a gente não começar a pensar mais em ciência, vai ser muito difícil a gente conseguir tirar a nossa nação desse língua econômico que nós entramos. E assim, né, Tabata, e é, você disse bem, cara, isso é, você não disse com as suas palavras, mas isso é um projeto proposital, cara. É um projeto proposital esse negócio de você sucatear a ciência. Eu vejo isso na educação básica que é onde eu atuo, onde atuei há muito tempo, que é o seguinte, é fazer com que nada funcione direito. Mesmo que você irrigue a educação básica de dinheiro, você arruma reformas através de licitação, essas coisas, de poder desvincular esse dinheiro de algo efetivo, de um investimento mais a longo prazo, porque simplesmente no Brasil o investimento a longo prazo, igual você falou, ele vai fora dessa cultura imediatista, que é uma cultura que se converte em votos para populistas, né? Porque o populista, ele sempre está ali tentando resolver o problema na hora, e ele não vai fazer um projeto a longo prazo, porque ele quer que as coisas apareçam. E uma educação bem dada, ela aparece daqui 20, 25 anos, 30 anos, é o seu filho, é o seu neto, que vai ter uma vida melhor, né? Porque você conseguiu desenvolver o país com ciência, com tecnologia, com indústria, usando, né? Mas usando mesmo, investindo e usando nesses cérebros. É por isso que tem esse lance da fuga de cérebros. Como que está, como que é a fuga de cérebros no Brasil? Otávio, eu acredito que a gente deve perder muita gente, né? Das universidades que não estudam mais não querem ser cientistas mais, mas a gente também deve perder muito cérebro bom pra fora, né? Pra fora, né? Pra você ter uma ideia, vamos comparar com os Estados Unidos. 70% dos doutores que se formam nos Estados Unidos, eles estão dentro da indústria. Aqui no Brasil, 70% dos doutores que se formam, eles estão dentro da universidade. Então, já começa um problema aí. A gente está formando cientista, e a nossa indústria não está absorvendo essa força de trabalho. E a partir do momento que essa indústria não está absorvendo essa fonte de trabalho, a gente tem o quê? Nós temos cientistas que eles são completamente dependentes de uma bolsa auxílio. Porque hoje em dia a nossa categoria, ela quase que não é nem considerada uma profissão. A gente não tem direito trabalhista, a gente não tem uma carteira assinada, não tem um contrato de trabalho. A gente recebe uma bolsa de auxílio. É uma bolsa de auxílio que não recebe um reajuste há mais de 10 anos. Então, você pega lá um... Vamos comparar ali uma iniciação científica, para ver o quão absurdo, que é o estagiário ali da ciência. Recebe uma bolsa de 400 reais. Enquanto um estudante de engenharia, um estudante de física, um estudante de qualquer ciência exata, se ele for para dentro de uma empresa do mercado financeiro, para dentro de uma investidora, ou qualquer tipo de empresa que trabalha com serviço, ele já vai ganhar mais do que um salário mínimo. Então, ali já não é atrativo. Para que eu vou fazer ciência? Para que eu vou fazer iniciação científica, me matar ali para o laboratório, fazer um trabalho que muitas vezes pode ser insalubre, nem a gente trabalha em laboratório, muitas vezes a gente trabalha com coisa que é radioativa, com coisa que é tóxica. Então, já começa ali. Por que eu vou deixar de trabalhar em uma empresa do setor financeiro para ganhar pelo menos um salário mínimo para fazer ciência ganhando R$400? Aí a gente vem para o mestrado. Ah, e tem um outro porém, esses R$400 é dedicação exclusiva, você não pode fazer mais nada. Os R$400 você fazia tudo na sua vida e ainda a pesquisa. Isso no estágio. Então, vamos partir para o mestrado. O mestrado também é dedicação exclusiva, você não pode fazer mais nada, você tem que dedicar ali 100% para a tua tese de mestrado para receber uma bolsa ali de R$1.500, R$1.600. Gente, um cientista que tem ali que está indo fazer um mestrado, um engenheiro, um físico, qualquer que seja, ele vai ganhar muito mais do que isso para qualquer área que ele for fazer, para qualquer coisa que ele for fazer não necessariamente trabalhando com ciência. E aí, quando você parte para o doutorado, é uma coisa mais triste ainda. O doutor, ele não chega a ganhar R$3.000. É absurdo. Além disso, a gente não tem laboratório, a gente fica se degladiando ali entre os próprios cientistas do setor para ver quem vai conseguir pleitear a bolsa de fomento do dinheiro, do investimento, do fomento para poder comprar os equipamentos do laboratório. Em contrapartida, você tem o quê? Você tem universidades na Inglaterra, na Austrália, em Portugal, nos Estados Unidos, de braços abertos ali querendo receber o cientista brasileiro. Porque o cientista brasileiro, ele faz muito com muito pouco. Ele está acostumado a fazer muito com muito pouco. Então, os nossos cientistas, eles são muito valorizados fora do nosso país também. Então, o que acaba acontecendo? Muitos vão para fora, lá, eles vão ter um laboratório fantástico para eles poderem trabalhar, eles vão ter um salário condizente com o que eles estão fazendo e vão poder se dedicar ao trabalho que eles gostam. Aqui no Brasil, não. Eles acabam sendo obrigados ou a abandonar a carreira de cientista ou viver com um salário que não é condizente com o que essa pessoa estudou a vida inteira. Então, isso é um crime também que é feito com a formação dos nossos cientistas. A gente está formando muito desses cientistas aqui com investimento público e eles acabam indo embora porque não tem o que eles fazerem aqui no Brasil. terrível isso, né, cara? Chega a mandar uma depressão, velho. Na boa mesmo. Aí eu fico pensando, né, meu? Puts, estudar é tão bom, né, cara? Desenvolver coisas, aprender isso aqui. Pô, num país que não te valoriza, é aquilo que você está falando, né, cara? Aí o cara termina o doutorado, ele está com 30 anos de idade, ele nunca teve uma carteira assinada, nunca trabalhou em lugar nenhum. Aí ele chega na empresa, o cara vai falar, pô, mas eu não posso pagar teu salário, cara, eu não posso, você estudou 10 anos. que tipo de investimento o jovem vai querer fazer para ser isso? Ainda mais no Brasil, né, Tabata? No Brasil há um reconhecimento, Darcy Ribeiro falava isso, no Brasil há um reconhecimento de que a educação, ela serve como um trampolim social, como um escalador de classe social. E as classes mais baixas, por exemplo, que muitas dessas pessoas desconhecem a ciência, a classe média também, todas as classes sociais, na verdade, mas a mãe e o pai quer que o moleque vá trabalhar, entendeu? No máximo é um curso técnico, etc. E a gente perde muitas dessas mentes, né? Muitos desses gênios, e assim, é um gasto de energia terrível no Brasil para perder gente, para perder cérebro, esse monte de coisa. Otávio, eu queria te também questionar uma coisa, cara, que é interessante, aproveitando que você está aqui, você é cientista da tecnologia, agora com essa pandemia, a gente foi para dentro das nossas casas, fazer o isolamento, e eu tenho uma preocupação muito grande com a educação. O que tem de novas tendências para o ensino híbrido, para a educação à distância, para a educação online? Os professores que nos acompanham aqui, eles falam sempre que estão meio perdidos nesse sentido. O que tem de novo? Você chegou para falar para mim daquela plataforma Steam, se você puder falar um pouquinho para eles também, de como que vai ficar isso, como que é isso, alternativas que a gente possa adotar nesse sentido, porque o mundo mudou, o mundo mudou e eu tenho toda uma preocupação em relação a isso. E junto a isso, eu já vou emendar uma pergunta para fechar, porque assim, cara, eu estava lendo da impressão em 3D e se fala muita coisa e tal, eu não li nada científico, no caso. Mas, pô, vi que na China os caras estão imprimindo casa, os caras estavam fazendo casa na impressora 3D, e aí todo mundo fala impressora 3D, ah, dá para imprimir um ET na impressora 3D, um disco voador e tal. Muita gente desconhece esse trabalho, mas já está ouvindo falar da impressora 3D, qual que é o trabalho. Olha o Maelso aí, olha o Maelso, um abraço. O Maelso é físico médico, ele tem uma história de romper todas essas barreiras aí, desde a pobreza, da dificuldade de estudar, viver com bolsa, com pouco, hoje ele está lá na frente da praia de Boa Viagem, morando lá de boa, fazendo trabalho físico médico. Mas então, se você pudesse falar isso aí um pouquinho para a gente, ficaria feliz aí, trazer para o público. A educação foi mais um dos problemas que a epidemia escancarou, né? A gente já estava vivendo, já estava vivendo uma questão de desigualdade na educação há muito tempo, tem surgido novas metodologias, como a STEM, que é uma sigla para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, que é uma metodologia educacional que trabalha com interdisciplinaridade, com ensino focado em resolução de problemas, principalmente resolução de problemas com ferramentas, sejam elas tecnológicas ou não. E a pandemia, ela agravou mais ainda esse problema, né? Porque já era difícil a gente conseguir lidar com os alunos, principalmente os alunos de baixa renda, dentro da sala de aula, numa escola muitas vezes sucateada, com o professor muitas vezes com salário de miséria também, assim como os cientistas, já era um desafio muito grande. A partir do momento que a gente passou para essa migração de 180 graus para o mundo digital, as escolas públicas principalmente sofreram muito com isso, que é a questão de como que a gente vai conseguir manter as aulas, manter a atenção dos alunos, agora vai ser a atenção disputada com tudo que está acontecendo na internet. E uma das soluções que vem é não brigar com a tecnologia, vamos usar a tecnologia como a nosso favor. Então, muitas das tendências educacionais que vêm e trazendo muito ciência também, leva a educação mais para um lado de uma brincadeira. Então, a gente tem, por exemplo, o Stan, que ele trabalha com gamificação, trabalha com videogames, trabalha com impressoras 3D, com jogos como Minecraft, com forma a disputar também a atenção do aluno, porque hoje a gente não vive só, a gente vive uma época da disputa da atenção também, não é só você trazer a informação, você tem que fazer com que aquela informação se torne interessante. Então, tem diversas metodologias educacionais sendo desenvolvidas para utilizar a tecnologia ao nosso favor, principalmente para trazer a atenção desses alunos. então já está mais do que comprovado que o método educacional aqui do Brasil ele não funciona. E isso é comprovado por índices, por estudos acadêmicos, pelo aumento dos índices de violência que a gente tem a cada dia, pelo aumento da taxa de transmissão de fake news. Então, está no momento de a gente começar a repensar esse estudo enciclopédico que a gente usa de colocar as crianças todas enfileiradas dentro de uma sala de aula para aprender ali o que está sendo ensinado. Ainda mais agora com pandemia que a gente está sendo obrigado a migrar para a forma digital é o momento da gente usar esses aliados principalmente dentro da interdisciplinaridade para poder reverter esse quadro. Como que a gente pode fazer isso? Essa que é a questão. Eu vejo como a principal coisa para a gente fazer muita gente acha que vamos ali botar impressora 3D na escola vamos montar um super laboratório não não é isso a gente tem que novamente valorizar os nossos cientistas valorizar os nossos professores e dar condições para que esses profissionais eles possam passar esse ensinamento e não só passar esse ensinamento para que eles possam aprender também. Então não adianta nada chegar que nem falar vou construir um laboratório vou comprar 50 computadores aqui vou continuar deixando o professor se virar aqui aprendendo do que ele está fazendo que não é dessa forma que a gente vai conseguir reverter o jogo e trazer mais cientistas para o nosso país. Cara, você falou um negócio que me esclareceu bastante também me lembrou um outro gancho que eu quero puxar as pessoas quando falam tecnologia eu sei disso porque eu faço reunião às vezes com meus professores e assim eu falo de tecnologia e muita gente arregala o ouro tecnologia é muito difícil mas as pessoas colocaram na cabeça que tecnologia o Bill Gates sentava em uma sala com 50 computadores não dormindo para tentar hackear alguma coisa mas na verdade cara por exemplo uma das maiores tecnologias que o ser humano já desenvolveu foi a pedra lascada que ensinou que garantiu a ele uma técnica que ele conseguisse cortar a carne foi o fogo o fogo que garantiu esquentar a carne e espantar predadores a domesticação de animais a agricultura coisas que são simples mas são tecnologias porque são técnicas desenvolvidas por seres humanos para adaptar o ambiente que eles vivem então as pessoas quando você fala em tecnologia parece que elas e eu acho que isso é um senso que precisa voltar as pessoas parece que elas perderam o domínio do que é a tecnologia fala assim a tecnologia é um negócio que o cara faz e eu sou só um usuário mas não você pode desenvolver técnicas você pode desenvolver trabalhos você pode desenvolver tecnologia e é isso que falta nas nossas escolas principalmente no ensino de base porque o aluno não tem esse protagonismo e fala não eu consigo desenvolver algo eu não sou um simples usuário do iPhone um simples usuário do Word do PowerPoint eu tenho que entender essa linguagem de programação como as coisas são estruturadas a lógica da máquina a lógica computacional isso é muito legal talvez seja o futuro mesmo seja dentro dessa história imagina as impressoras 3D mano então João a tecnologia nada mais é do que a ciência aplicada e a ciência é o que? a ciência é o conhecimento então a partir do momento que você pega o conhecimento e cria uma ferramenta você está fazendo tecnologia a impressora 3D é uma tecnologia e existem para vocês terem uma ideia existem impressoras 3D das mais simples até a mais complexa eu por exemplo tenho até vou mostrar aqui para vocês eu tenho uma impressora 3D aqui em casa eu tenho uma bem simplesinha mas existem impressoras 3D super tecnológicas não super caras também que fazem outras impressoras 3D por exemplo e o que é o legal da impressora 3D para ela ser inserida dentro da tecnologia dentro da educação que nem por exemplo falando do STEM a gente pode desenvolver um projeto junto com essas crianças vamos chegar lá numa escola e falar o que a gente tem de problema o problema que a gente tem é de comida é de horta está faltando vamos fazer uma horta comunitária como que a gente vai fazer uma horta comunitária? primeiro vamos entender porque precisa de uma horta comunitária então a gente começa a estudar o que? história a gente começa a estudar geografia a gente começa a estudar ciências sociais filosofia qual que é o conceito? por que a gente precisa de uma horta comunitária? aí a gente vai chegar e vai falar quantos alunos tem nessa sala? tem 20 alunos esses 20 alunos tem quantas pessoas na família? cada aluno tem em média 4 pessoas na família então qual que precisa ser a produção dessa nossa horta comunitária para poder atender a família de todos os alunos? então você trazendo um problema ali com uma aplicação a criança já começa putz pensar aqui e começa a fazer matemática na prática ah legal a gente já sabe para que precisa de uma horta e qual que é o rendimento que essa horta comunitária precisa já aprendemos ali um pouquinho de ciências sociais aprendemos um pouquinho de matemática economia vamos começar a montar nossa horta para montar nossa horta vamos desenhar ela vamos desenhar ali a gente aprende um pouco de artes aprende um pouco de geometria porque a gente vai ter que mexer vai ter que calcular vai ter que ver qual que é a área qual que é o perímetro legal desenhei uma horta vamos fazer no computador agora vamos desenhar ela em 3D no computador então ali no computador você começa a aprender um pouco de modelagem um pouco de desenho um pouquinho de engenharia o básico ali de engenharia para você poder desenhar em 3D essa horta que você montou legal aprendi ali um pouquinho de arte um pouquinho de matemática um pouquinho de engenharia vamos produzir agora vamos montar começa a montar então vai lá impressora 3D a gente imprime algumas coisas na impressora que nem a impressora serve para imprimir coisas pequenas em geral coisas menores aí vamos supor que a gente precisa de uma tábua de madeira para poder fazer aquela horta a gente precisa cortar aquela tábua de madeira no tamanho perfeito a gente leva essa tábua de madeira dentro do laboratório dentro do FabLab também o FabLab nada mais é do que um laboratório que tem impressora 3D que tem uma oficina mecânica que tem computadores tem todo esse ambiente então se não deu para imprimir a gente vai lá e corta a madeira legal montou a hortinha vamos começar a germinar vamos começar a germinar agora então a gente começa a estudar um pouquinho de biologia estuda novamente um pouco de geografia então esse é um exemplo de como a tecnologia pode vir para tornar a educação mais interessante e mais útil porque esse é um dos problemas que a gente tem hoje em dia até por a gente ser muito imediatista as crianças já nascem conectadas já nascem vendo vídeo no Youtube vendo tutorial as crianças elas estão ali mil vezes na nossa frente elas não querem saber ali quanto que é 2 mais 2 como que calcula a tabuada como que declara a tabuada do 7 elas querem saber para que elas vão usar a tabuada do 7 então a partir do momento que você começa a trazer um projeto que traz importância social que ele entende ali o contexto ele fala putz eu vou fazer eu vou fazer esse cálculo aqui para saber quanto que eu vou ter de dinheiro no final do mês então a gente começa ali a disputar narrativas principalmente com por exemplo o tráfico de drogas a partir do momento que a gente começa a ensinar na escola que aquilo que ele está aprendendo pode trazer dinheiro para ele de uma forma que traz conhecimento também que traz diversos outros benefícios então a gente consegue poder começar a disputar esses espaços que não é dentro da sala de aula que a gente vai disputar que até hoje a gente não conseguiu é fazendo ele ser protagonista do processo inteiro não apenas o livro de arte para trabalhar com ele o que já foi desenvolvido por muitas pessoas bom eu acho que a nossa conversa aqui já está chegando no final pode terminar muito obrigado pela sua participação Tabata você é uma pessoa muito legal muito inteligente muito bem preparada está aí agora sendo uma formadora de opinião alguém que eu gosto bastante vou te trazer mais vezes aqui a gente vai fazer mas vai continuar essa série vai trazer Carlos Chagas Oswaldo Cruz uma galera aí também bem pesada e o que você precisar da gente Tabata você é parceira da página tá tamo junto galera sigam a Tabata nas redes sociais no Instagram no Twitter Tabata Ganga ela está fazendo um trabalho pesadíssimo aí de de conseguir distribuir organizar material hospitalar para os hospitais que estão tratando da Covid-19 tá a galera que está junto com ela que eu participo também então assim sigam a Tabata façam parte desse desse grupo de pessoas que está querendo um melhor para a nossa sociedade a gente tem se assustado muito do que a gente tem visto aí mas tem uma galera muito boa trabalhando também para conseguir fazer com que esse país tome o seu jeito aí tome o seu rumo tá muito obrigado pela participação viu Tabata vou deixar você dar as suas palavras finais mas a gente já vai terminando aí dando os pontos finais na nossa live pessoal espero que vocês tenham gostado do debate sobre o nosso personagem Cesar Laudes muito obrigado Joel como eu te falei é um prazer estar aqui eu estava super ansiosa para a gente poder bater esse papo que uma das coisas que eu falei para o Joel não falei aqui na live quando eu estava no ensino médio eu queria fazer faculdade de história por ironia do destino eu fui fazer faculdade de engenharia biomédica não foi de história mas é um assunto que eu gosto muito que eu tenho como hobby estudar história e é muito importante eu estou nessa habilitância brava agora da ciência e tecnologia para tentar colocar isso dentro da cabeça das pessoas porque eu sinceramente não aguento mais ver o que está sendo feito com as nossas crianças então peço para vocês acompanharem minhas redes sociais ajudar a compartilhar o conteúdo estou querendo trazer cada vez mais conteúdos principalmente voltados para educação tecnológica e agradecer a todos que ouviram até agora o que a gente tem a falar e estou aberta a outros convites pessoal alguém no chat quer fazer uma pergunta final para a Tabata qualquer coisa nesse sentido geralmente o pessoal aqui eles já fazem perguntas já vão fazendo perguntas no meio da da conversa né mas eu acho que não mas então tá bom pessoal vou vamos passar nossa segunda-feira aí o finalzinho de segunda-feira de boa espero que tenha contribuído bastante com o trabalho com o conhecimento de vocês aí essa é uma horinha que a gente ficou trocando uma ideia fui falou tchau 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 tchau